E aí galerinha, suave aqui, quem fala é o Thiago da 4Play e hoje galera, tô trazendo aqui uma gameplay de um Kylid, né, modo PvP aqui que lançou, né, bom galera, como vocês sabem eu gostei muito desse modo aqui, então tô trazendo pra vocês, né, é, antes de mais nada galera, queria mandar um salve aí pro Léo Gamer e pro, pro Bruno cara, acho que é o Bruno isso mesmo, sempre pede pra mim tá mandando um salve, eu acabo esquecendo aí, então salve pros dois aí, não, é Léo Gamer e Gabriel Dias cara, salve pra vocês aí, desculpe não lembrar aí, é que é tanto nome cara, acabei morrendo aqui, então salve pra vocês aí galera, então galera, tô trazendo aqui um modo multiplayer, PvP, como se pode num Kylid, eu gostei muito desse modo cara, tô tentando pegar o esquema nele aqui, o esquema dele tá, tá bem bacana esse modo, né, tô jogando com a arma que eu liberei aí, é a M16A2 M16A2, o cara tá com o revólver, né, como vocês podem estar vendo aqui tá bem complicado, né cara, eu vou usar o machadinho agora que eu liberei também, ó, machadinho bem top vou tentar atacar o cara com o machado, né, queimar roupa bom, tô jogando modo campanha galera, já tô bem, acho que no capítulo 4, cara, eu tô jogando pra liberar as armas bacana pra gente tá fazendo gameplay gameplay mais diversificada aí, né, com outras armas também bom, ontem saiu uma atualização pra um Kylid, mas eu não vi nada assim de diferente primeira vista, assim o cara tá ali, ó eu quero pegar ele escondido o cara vai correr mesmo o cara vai correr mesmo para aí, Fim, corre não corre não, Fim, corre não porque aqui é o cara da machadinha a gang da machadinha que eu, Fim beleza, vou dar uma recuperada no life aqui vou ficar dando o esquema de chegar com arma de corpo a corpo, galera você tem que pegar o adversário distraído, tipo, escondido ficar meio mocosado, entendeu daqui a pouco ele passa aqui, ó olha ele aqui, ó já era, Fim eu gosto bastante, jogo X1 com um colega meu, esse modo aqui de usar arma corpo a corpo, cara a gente fazia só de faca agora a gente faz só de machado, tá ligado cadê ele? ele deu um tiro em mim e veio pra cá, ó deixa eu ver eita, porra acertei a machadada, nega lembrando que amanhã, galera sai dois vídeos aí da série de sobrevivência aí eu consigo só postar de semana essa série, né pelo fato de o vídeo ser mais tenso então amanhã sai dois vídeos aí beleza o cara tá bem ali, mano já era playboy quem quiser salve também, galera deixa no comentário aí que eu vou estar mandando salve no vídeo aí cadê você, Fim? tá escondido tá aqui, ó eu nem tenho pra trocar de arma mais suave, né tá de boa tá tranquilo tá suave vamos lá procurar ele essa shotinha tá muito boa, cara se você aumentar a precisão dela os bagulhos acabou finalizou, galera olha só o modo multiplayer do 1K, ele tá bem top eu vou começar a trazer outros multiplayer quem sabe eu não trago um convidado aí comentado será bem bacana, né, galera então ficando por aqui, galera se você gostou do vídeo aí deixa aquele like aí pra fortalecer se inscreva no canal se não for inscrito e abraço fui ah, uma mudança aqui que eu percebi agora, galera ó antes acabava com oito oito vitórias, né agora acaba com seis, ó uma boa mudança aí já já não é tão demorada a partida, né beleza a partida a partida